Mas o que é o preconceito se não como em frases Nossa, você tem um rosto lindo! Ia ficar mais bonita ainda se emagrecesse. Mas eu acho meio difícil ter do seu tamanho. Existe preconceito sim. Se você tá um pouco acima do peso, se você é negro, se você usa o seu cabelo enrolado, desde que você não esteja dentro do padrão correto pela sociedade. Ela tem padrões tão elevados pra nós que chega a ser interessante. São padrões que nem a própria sociedade consegue conviver. É linda, magra, rica, modelo, loira. Mas ainda assim o marido trai ela. É educada, bonita, inteligentíssima. Mas é gorda. Só entenda, nós sempre vamos estar fora de algum padrão imposto. Porque é um padrão. E isso não existe. Porque Deus nos fez pessoas singulares. Cada um no mundo, no universo, entre bilhões de pessoas. São pessoas diferentes. Estereótipos, personalidade, altura. Ninguém nunca vai ser igual a você. Nunca. O problema não tá em ser gordo ou ser magro. Ou ser branco ou ser negro. O problema tá em ter valores invertidos. Tem que ser gente muito pequena pra fazer algo como o peso. Se tornar uma coisa tão grande e relevante a ponto de apontar e fazer o outro se envergonhar disso. Dizer que alguém está acima ou não do seu padrão de peso diz muito sobre você. Porque diz o quanto pra você importa o que é visível. E ó, não vou mentir pra você não. Remar contra a maré é muito difícil. Porque é normal, todo mundo é assim. A gente se preocupa com biotipo, situação financeira, cor da pele, crença, sexualidade. A sociedade olha pra pessoa tatuada e, oh, marginal. E o negro, oh, ladrão. Ah, o menino da comunidade, drogado. A menina bonita, burra. E a gordinha, meu Deus, só pensa em comer. Quando foi que essas coisas começaram a ser tão importantes pra classificar o ser humano, além do seu coração e caráter? Conselho não é uma coisa boa de se dar, não. Mas, cá pra nós, quer um conselho? Pra amar você mesmo ou amar alguém, o vire do avesso. Se esse for digno do seu amor, o lado contrário vai ser mero detalhe. Então é isso, meus amores. O papo sério de hoje foi um sua história. Eu já recebi diversos e-mails de meninas me falando sobre isso. Mas, recentemente, uma amiga minha passou por uma situação parecida, próxima a mim. E foi o que me fez aquecer o coração pra vir aqui falar com vocês a respeito desse assunto. Eu espero de verdade que ajude vocês e que a gente pare de dar importância pra coisas tão mínimas. E que, realmente, a gente aprenda a amar as pessoas do lado avesso. Se você gostou, não esquece de dar o joinha. Compartilha o vídeo, tá bom? Nas suas redes sociais. E me siga também nas redes sociais que vão estar todas linkadas aqui, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.